Eu fico por aqui, você pode seguir, sozinha. Ande com quem quiser, se você já não é, sozinha. Não queira insistir, eu não sei dividir o que é meu. Distante de você, eu sei que vou sofrer, mas tenho que dizer. Adeus, eu prefiro morrer do que aceitar você. Dividir, amor igual ao meu, jamais alguém lhe vê na vida. Com dor no coração, prefiro abrir mão. Chorando, por onde eu andar, sei que vou continuar te amando. Eu prefiro morrer do que aceitar você. Dividir, amor igual ao meu, jamais alguém lhe vê na vida. Dividir, amor igual ao meu, jamais alguém lhe vê na vida. Dividir, amor igual ao meu, jamais alguém lhe vê na vida.